Oi gente, tudo bom com vocês? Seja todos bem-vindos ao meu canal. Gente, quem não é inscrito, estiver aqui pela primeira vez, se inscreva aí no canal, deixa o like de vocês, comente para o YouTube estar divulgando no meu canal também, para outras pessoas também. Bom gente, hoje eu estou vindo aqui fazer uma atualização de um vídeo aí, de uma pomada que eu usei para clarear a virilha, e antes de vocês perguntarem aí do outro lado, eu já vou logo falando o nome da pomada, a pomada é essa daqui, a Diprosalique. A Diprosalique, ela contém diproplenato de betametasona, mais ácido salicílico. Eu estava utilizando ela por causa do ácido salicílico. Bom gente, por que eu vim falar sobre essa pomada? Eu venho aqui trazer uma atualização para falar sobre ela, as causas. E gente, eu não estou utilizando mais essa pomada, eu parei de usar e já tem um tempo. Essa pomada aqui, inclusive vou até jogar ela fora, ainda tem pomada aqui ainda, mas vou jogar ela fora. Na época, eu estava desesperada, procurando alguma coisa para clarear a virilha, e na época eu não podia, assim, tinha condições de ir no dermatologista, então eu procurei na internet uma pomada que seja boa para clarear. Estava procurando por receitas caseiras, sendo mais sincera. Aí eu vi uns vídeos lá, umas meninas falando sobre essa Diprosalique, que clareava bem as manchas em 15 dias. Aí tá, gente, fui lá. Aí eu fui lá, gente, comprei a pomada e usei durante 15 dias. Em 15 dias eu vi o resultado, clareou muito a minha virilha, minha virilha ficou clarinha, assim. Não é tanta virilha em si, mas assim, é mais as laterais da coxa, clareou muito. E eu vi algumas resenhas de meninas falando que tinha que usar durante 15 dias e parar por causa que poderia provocar estria. Não me provocou estria. Aí, gente, foi uma maravilha para mim. Aí eu comprei a segunda pomada, mas dessa vez eu comprei a genérica. E a genérica, eu não vi o mesmo resultado que eu tinha visto nessa pomada usando a primeira vez. Aí tá, a genérica foi baratinha, acho que foi uns e pouca. Aí eu comprei essa original de novo. E essa pomada tá a tempo. Eu tenho essa pomada aqui guardada lá, já deve ter uns 5 meses. Já tem um tempo que eu tenho essa pomada guardada e eu não tô usando mais. Mas parei de usar, eu cortei, por causa de alguns motivos, assim, que eu fui pesquisar mais a fundo sobre essa pomada, o que ela poderia causar, o que ela poderia provocar, né? Se poderia provocar algum problema para a minha saúde. E fui pesquisar. Aí eu vi aqui no YouTube mesmo, vi um canal de uma doutora falando que essa pomada contém corticose, que o corticose é perigoso. Apesar do corticose ser indicado por tratamentos mesmo de pele, a pessoa tá com algum problema de micropigmentação, aí geralmente eles indicam essa pomada, descamação, dematite, todos esses problemas de pele, geralmente o dematologista vai te passar algum produto que contenha corticose. Só que... Porque o corticose, ele afina demais a pele. Só que... Esse é o problema, gente. Você tá usando um produto sem... Sem, assim, o médico saber, saber a dosagem, sem acompanhar. E você provocar coisas piores e ainda mais para a tua saúde. E nesse vídeo eu vi a doutora falando que... O corticose pode alterar os hormônios. E tudo isso eu fiquei em alerta, né? Porque não adianta nada eu ali resolver um problema de mancha e lá na frente eu adquiri um problema de saúde por causa de uma pomada que eu utilizei. Então, gente, eu me expus desse risco. Na época até desesperada, querendo clarear a virilha. Então eu usei. E cheguei a fazer alguns vídeos aqui no canal falando que eu usei, que foi boa. Vocês veem... Depois eu vou botar uma playlist aqui pra vocês verem os outros vídeos também. E na época... Eu sempre, assim, fui contra usar essa pomada no rosto. Porque o rosto é uma área, assim, que fica muito exposta. A pele do nosso rosto é uma pele mais fina. Fica muito exposta ao sol, à luz, calor, poeira. Às gravidades, né? Aí... Aí eu falei, gente, não usa. E eu mesma acabei usando no rosto. E, sim, no rosto eu vi algumas coisas, assim, que a pomada já diz que pode provocar. Porque me provocou muita espinha no rosto. Muita, muita, muita espinha. E daí eu já fiquei alerta. Essa pomada não é uma pomada boa pra me estar usando assim, não. Tem que ter cuidado. E... E, assim, tem... Eu tenho uma pomada que o dermatologista me passou na época. Muito boa pra passar no rosto. E, assim, eu, quando posso, eu utilizo. Mas ela já é apropriada mesmo pro rosto. Só que, nesse tempo, assim, aqui no Rio de Janeiro é muito calor, muito abafado. E não dá pra ficar fazendo tratamento com ácido. Você vai provocar mais manchas. E... Então, não vale a pena. Então, gente, voltando pra essa pomada aqui. O corticol, segundo a doutora, pode, sim, ser utilizado. Porém, tendo um acompanhamento do médico. E o médico vai te falar o tempo certinho de estar usando. Ela falou lá no vídeo dela que, geralmente... Geralmente, não. O uso desse... De produtos que contêm corticols. Não pode ser um período muito longo. Geralmente, 10 dias e corta a pomada. E... Mas, assim, eu tava utilizando... Eu já sabia que tinha corticols. Que corticols era perigoso. Só que eu não sabia tanta gravidade do corticols. Igual eu fui pesquisar. Sabendo que pode alterar o hormônio. Que é uma pomada que tem que ter cuidado, sim. E... Mas eu tava usando muito ela por causa do ácido salicílico. Que o ácido salicílico é boa pra mancha. E... Lá, ela também comenta que... As áreas, assim... As áreas que eu usei foi na virilha. Eu não usei nas axilas. Eu usei no rosto. Mas também foi poucos dias e parei. Na... Na... Na virilha, eu vi... Bom, gente. O resultado pra mim com essa pomada. Na primeira vez que eu usei. Foi muito, 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 muito bom mesmo. É... E já na segunda vez que eu falei. Comprei a genérica. E não vi tanto resultado com a genérica. E nessa vez que eu comprei essa. É... Também não vi o resultado que eu tinha visto na primeira vez. E... E nesse vídeo dessa doutora. Ela fala também que... É... Essa pomada, assim... Ainda mais em locais abafado. Igual virilha, axila. Que tem um calor, né? Tem um... É um lugar abafado. É... Pode... Pode provocar foliculite. E até... É... Provocar mais manchas ainda. Porque pode... É... Gente. Por causa do corticose. Abafado. Ainda tem um ácido salicílico. Num lugar, assim... Muito quente. Provoca mais mancha ainda. Então, pra mim, na segunda vez não adiantou. A primeira clareou muito minha virilha. Foi até que eu me empolguei. Fui lá, comprei. Fiz vários vídeos aqui no canal falando dessa pomada. E já nessa eu não vi resultado nenhum. E eu procurei. Fui procurar saber, né? Porque... É... Saber, assim... As funções dessa pomada. Pra que que serve. Ela serve sim. Ela é muito boa, sim. Mas tem o seu uso. Tem o seu uso certo. Adequado. É... Geralmente o médico vai te falar. Ó, ela é boa. Vou te receitar pra tal coisa. Então, é bom pra aquela tal coisa. Não... Não fique desvinculando o uso da pomada. Ah, porque tem ácido salicílico. Vou usar na mãe. Pronto. Fazer igual eu fiz. Eu fiz errado. Graças a Deus. Não me provocou nada de alteração. Não tive problema nenhum. Mas pode sim. Igual na pele do rosto. Eu tava lendo a bula. Eu vi lá falando que... É... Poderia causar até... É... Coisas na cabeça. É... Por causa do corticose. E tipo... O rosto é uma coisa muito sensível. Meu rosto começou a dar espinha. Quando eu comecei a usar esse aqui. Começou a provocar um monte de espinha. Espinha, espinha. E me surgiu tanta espinha. Que eu não sabia de onde que era aquilo. Essa foi a única alteração que eu tive. E logo cortei. Não... Não paguei pra ver. Fiquei continuando a usar a pomada, não. Cortei logo. E... E é isso, gente. Esse foi o meu relato. Não use essa pomada, gente. Não use. Se você quiser usar. Pede uma orientação ao dermatologista. É... Se for problemas de manchas. Ah, é uma coisa também que eu esqueci de falar. Geralmente eles passam essa pomada que contém corticose. Pra manchas de queimadura. Manchas, assim, que foi provocada uma lesão. Então... Gente... Procure o dermatologista. Pede orientação. Eu, assim... Parei geral de ficar usando essas coisas, assim. Tipo pomada. A única pomada, assim, que eu vou usar. Que eu já fui receitada. E... E eu sei que é bom. Eu vou continuar usando. Que é o Vitanol A. Eu cheguei até a comentar o vídeo aqui falando sobre o Vitanol A. Então, esse daí eu já fui receitada. O médico me passou. E eu sei usar ele. Mas... E ele é apropriado pra mancha. Mas mesmo assim, tendo cautela. Eu vou continuar usando. Mas na época. Porque o ácido tem a época pra você usar. Aqui no Rio de Janeiro é muito abafado. Muito quente. Não tem como ficar usando em qualquer época do ano. Então é isso, gente. Gente... É... Não use. É... Eu já usei. Graças a Deus. Não tive nenhuma alteração. Não tive nenhum problema. Mas aqui... Assim como eu vim falar sobre essa pomada. Eu venho falar que eu não estou usando mais. Que é sim pra ficar em alerta. É... Tenha cuidado com receitas milagrosas. É... Se for uma coisa natural. Você testou. E não teve nenhuma reação. Não tem porquê não testar. Eu assim... Eu uso algumas coisas naturais. Que fala que é bom pra pele. Mas eu faço um teste antes. Pra ver se eu não tenho nenhuma alergia. Mas assim... Quando for pomada. Alguma coisa que seja ácido. Alguma coisa. É bom mesmo ter orientação do médico. E... Como eu falei. Assim como eu vim aqui. Falei bem dessa pomada. Não falo mal. Porque... Essa pomada é boa. Sim. Tem a utilização dela. Tem a utilidade dela. Mas pra... Determinados os fins. Então é isso gente. Se inscreva aqui no canal. Deixa o like de vocês. Eu falei o nome da pomada. Eu acho... Nem lembro mais se eu falei o nome da pomada. No começo do vídeo. É a diprosalique. Dipropianato. De betametasona. Mas ácido salicílico. Gente. Se inscreva aí. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.